Eu vou passar, vou roçar o pau na bunda dela Eu vou passar, vou roçar o pau na bunda dela Se esfregando desse jeito, deixa minha piroca erena Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou roçar o pau na bunda dela Eu vou passar, vou roçar o pau na bauna Na bunda, 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 bunda dela Taca bunda Ei, DJ V Solta pra elas, putaria Solta pra elas, putaria Solta pra elas, putaria Vou passar, vou passar, vou roçar O pau na bunda dela Eu vou passar, vou roçar O pau na bunda dela Se esfregando desse jeito, deixa minha piroca querer Vou passar, vou passar, vou passar Vou roçar, o pau na bunda dela Eu vou passar, vou roçar O pau na pau na bunda Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado.